E aí rapaziada, começando mais um vídeo no canal aí E no vídeo de hoje aí mano, vou tá massando a tatuagem E vou tá gravando o dele e coloco pra vocês aí Vem acompanhando o vídeo que eu já tô atrasada E aí rapaziada, já cheguei no estúdio Juninho já tá trabalhando a arte Da tatuagem aí Qual lugar a data? 1942 É, não sei o que eu falei É, vai tatuar coisa errada Nossa, é doido No dia que o Ian foi fazer a tatuagem dele Tô até com medo, tô aqui zoando aqui e tudo mais Mas no dia que ele foi fazer a tatuagem dele Quem pegou Juninho, dá ideia Caiu pra trás, né Viu, você tava fazendo a tatuagem aqui Ele foi parar ali dentro do banheiro Quase morrendo, mano, foi Nossa, eu desmaiei meu filho E o zoião do bicho? Ficou uma doida esse aqui? Uhum, também gostei Olha que essa parte aqui dá um tiquinho Tá limpando aqui, já tá meio doendo É, ficou certinho isso daí mesmo Vamos lá Feito ou não, xereco Ele tá travadão na cabeça Ó Zé, dá um tiquinho, viado Essa parte que escama Imagina pra você fazer a tatuagem no pescoço Relaxa, Zé Uff, o doida não ficou não? O que vocês acham? Deixa nos comentários Dos dois lados fica doido, né Eles usam lá, tipo assim Do lado fica na toalha E fica dos dois lados Pra pé, fica doido Agora é só tirar a massa das novinhas Hã? Agora é só tirar a massa Ó, agora o Ian vai tá furando o trago E eu quero ver a cara disso Já que começou, pode desculpa Vamos volver lá pra você ver de boa É, pode pra você ficar mexe Aí eu fico no meu ponto fraco Assim, ó Assim é pior Ponto fraco, ó Já me segue no Instagram lá Que aqui nós já gravamos pro Instagram E pro YouTube, hein Caique no meu colo, não Vai que a gente foi mais Que não comia negócio de sal Grilou não, né Falou Aí, rapaziada Já é outro dia já aí, mano Colhendo enquanto o Mineirão Não sobrou e tá começando a pôcar Então vem acompanhando o vídeo aí Que eu vou estar filmando tudo pra vocês aí Sem roda, tá Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi Tá emocionando? Dá um salve então Então rapaziada Como eu vim falando pra vocês aqui Ao decorrer do tempo aqui Que eu ia estar sorteando a bicicleta pra vocês Totalmente grátis no meu Instagram Acabei de soltar a foto lá no meu Instagram Então no primeiro link da descrição aí Vai estar a foto oficial lá É só você seguir a sobrancinha lá Que você vai estar participando do sorteio Demorou? Então Essa bicicleta motorizada Pode ser sua Totalmente grátis lá no meu Instagram Primeiro link da descrição O que você vai estar filmando? Se inscreva no canal 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 E aí